Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui agora pra gente poder treinar o número 4. Primeiro, vamos contar até 4? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Vamos lá de novo? 1, 2, 3, 4. Vamos agora treinar o número 4. Vamos lá? Faz a bolinha, como é de costume, a gente já faz isso em sala de aula. Desceu, virou, subiu, desceu. Mais uma vez? Desceu, virou, subiu, desceu. Vamos treinar muitas vezes o número 4, tá bom? Conto com vocês.